Se você não usar essa dica pra foto, você vai ficar pra trás. E se você usar o que eu vou falar até o final do vídeo, você sai na frente dos seus concorrentes. Sou o Alex Moro, Defenda Empreendedor, e hoje eu quero explicar foto ambientada, sem ambiente, como que faz, ou algum estilo do Mercado Livre, fica comigo. A dúvida da maior parte das pessoas que estão começando é qual foto que eu uso? Eu tiro a foto com o meu celular? Eu contrato um fotógrafo? Eu pego no Google? Eu copio de um concorrente? O que eu faço, Alex? Eu vou te passar a dica pra você mexer com o algoritmo, mas eu vou te passar o certo. O que o Marketplace, o que a internet quer, o que o Mercado Livre quer? Eles querem foto com fundo branco. Porque a foto com fundo branco fica mais apresentável, tende a converter mais, é aceita no Google, o Mercado Livre tá dentro do Google, o Marketplace tá dentro do Google. Pra você cumprir as regras do Marketplace, do Mercado Livre, o algoritmo faz a leitura da foto. E se você não tiver com uma foto com fundo branco, ele fala, opa, não tenho fundo branco, se o seu anúncio tá perdendo exposição, tá perdendo exposição, altere a foto. Isso é a regra do Marketplace. Então você tem que usar foto com fundo branco. E aí, Alex, eu tiro ou não? Deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei a vender, eu, desde o princípio, eu usei a estratégia de velocidade. Feito é melhor que perfeito. Eu fazia com a condição que eu tinha, e depois eu melhorava. Melhoria constante. Pensando nisso, contando essa história, só pra você entender o que você deve fazer. O primeiro passo, pra você estar começando, não ter um produto validado, não adianta você empenhar esforço, investimento, num anúncio, num produto. Não sabe se você vai emplacar ele? O que você tem que fazer? Você vai no Google e busca as fotos, que não são protegidas, que todo mundo usa. A foto, geralmente, 90% dos produtos, o próprio fabricante fornece a foto. Então você pode ir no Mercado Livre, botar o produto lá e ver se tá todo mundo usando a mesma foto. Nesse caso, é uma foto livre, qualquer um possa usar. Só que, melhoria contínua. Entendi, Alex, entendi, então vou começar assim. Mas se o meu produto não tem no Mercado Livre, Alex, se é um produto usado, feito, é melhor que perfeito. Tire foto com o teu celular mesmo, põe ele em cima de um lençol, de algo branco, pra você tirar essa foto. Ou, se o produto tiver coisas, elementos brancos, põe no fundo de contraste, num fundo preto, pra você ir num Photoshop, num Canva, tirar esse fundo. Hoje você consegue, através de um Canva, através do ImagemBG, Remove.BG, são sites que remove a imagem de graça pra você. Remove um fundo, caso o seu produto não tenha ainda. Eu sei que não vai ficar com a imagem perfeita, mas é uma imagem real do produto. Pra produto usado, tem que ser assim, imagem real do produto. E o vídeo aqui, eu mostrei como que a gente fez pra tirar foto de produtos usados e cadastrar no Mercado Livre. A gente fez ao vivo, tá no vídeo aqui, beleza? Depois você confere lá. Então eu entendo uma coisa, não tem uma linha certa. Entende que usado você vai pra uma linha, produto novo tem que ter fundo branco. Mas e agora? Qual é a sacada da parada? Antes de eu te dar a sacada, se você gostou do que você viu até aqui, já, enfia o like, que aí você mostra pro YouTube que o vídeo é bom. Apertou? Do lado, se inscreve e ativa o sininho, porque assim eu te aviso todo dia quando eu subir vídeo novo. Fez isso? Então vamos lá, vamos pra sacada do vídeo. O Marketplace tem muitas pessoas já vendendo o teu produto. Uma foto ambientada... Meu Deus, Alex, o que é foto ambientada? É você colocar ambiente numa foto. Mas Alex, eu vim de caneta. Legal. Se você tirar uma foto segurando a caneta, você mostra o tamanho da foto, mostra que a caneta tem o tamanho do palmo, a pessoa consegue comparar. Todo produto, ele deve ser ambientado. Um vestido, uma calça. Pra você ter ideia, eu tenho uma aluna, ela faz o padrão FIFA. Quem é padrão FIFA? Tem aqui o vídeo também do padrão FIFA, beleza? Depois você vai lá e vê conteúdo importante. Tudo isso é estratégia pra você se cercar de boas atividades pro algoritmo te responder com venda. Eu tenho uma aluna que o anúncio que ela mais vende é um anúncio que o Mercado Livre tá falando o seguinte. Esse anúncio está perdendo exposição. Está perdendo exposição porque a foto principal dela, ela colocou uma foto ambientada. Naquele anúncio, naquele produto, deu certo. Ela criou uma foto ambientada, ela vende calça jeans, ela ambientou com o modelo num jardim e tudo mais, criou, elevou. Então, quando o cara pesquisa calça jeans lá no Mercado Livre, ele bate o olho, vê tudo com fundo branco, ele vê uma foto ambientada, vira contraste. E a pessoa vai lá e clica. E quando clica, os elementos do padrão FIFA, você sabe o que eu tô falando. Isso é certo, Alex? Eu só ponho ambientado então? Não, tem a técnica de campo semântico, duplicar anúncios, que cada duplicação, cada campo semântico que você trabalha, do mesmo produto, você troca a ordem das fotos. Então, o primeiro anúncio é com fundo branco. Mas o segundo anúncio desse produto, coloca uma foto ambientada, testa, é teste, vai que dá certo. Sabe qual é o teu risco? É vender. Mesmo que o Mercado Livre fale, ó, tá perdendo exposição. Mas, a gente entende do algoritmo, a gente entende de conversão. Violento, né? Meu Deus, depois desse vídeo, tenho certeza que você vai fazer o certo. E eu te vejo no próximo vídeo.